Olá! Você é aquele tipo de pessoa que só pede socorro para Deus quando a situação aperta? Quando o bicho pega, quando tem alguém doente, quando a situação fica complicada? Então, sabe o que eu vou falar para você hoje? Vamos mudar um pouco deste comportamento. Não vamos nos aproximar só de Deus quando a situação fica complicada. Sabe por quê? Porque pode ser que Deus te coloque em alguma situação complicada para te aproximar dEle. E a gente não quer passar por situações complicadas. Quanto mais leve e suave for a nossa vida, é melhor. Então, já caminhe com o Senhor constantemente. Claro que mesmo na caminhada com Deus, a vida não é fácil. Não é porque você caminha com Deus que a sua vida será um mar de rosas. Não. Tanto que Jesus disse, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando estamos com Deus, tudo é muito mais fácil. O fardo se torna mais leve. Não espere que você entre em dificuldade para poder clamar ao Senhor e pedir socorro. Se isso aconteceu, peça sim socorro a Deus. Peça auxílio a Ele, pois Ele é o melhor socorro. Ele é o melhor auxílio. Porém, quando essa tribulação passar, quando o seu barco parar com essa turbulência, não se afaste mais dos caminhos do Senhor. Se aproxime dEle. Fique sempre com Cristo. E você verá como a sua vida será muito mais tranquila. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe e compartilhe esse vídeo. Pois eu te aguardo todos os dias ao meio-dia. Até amanhã.